No módulo 1 desse curso foram apresentadas informações sobre o programa AEQTR, seus objetivos, produção, envio e armazenamento dos painéis para a execução dos testes rápidos. Além disso, foram relacionados todos os materiais necessários para participar do programa. Neste módulo, vamos acompanhar a hidratação, como inserir os dados no site QualiTR e de que modo será a certificação dos participantes. Ao receber os painéis AEQTR, o participante deve ler atentamente a carta de apresentação com os informativos da rodada e conferir a quantidade de painéis recebidos. É importante que o profissional responsável mantenha os dados da instituição atualizados no site QualiTR. No caso de ampliação do quadro de profissionais, essa informação permite que todos participem das rodadas. Por outro lado, se houve redução, serão enviados apenas os painéis que serão utilizados, evitando-se assim o desperdício. Antes de hidratar as amostras, deve-se observar o tempo deste procedimento para programar a execução dos testes rápidos, uma vez que a validade da amostra é de 24 horas, contadas desde o início da hidratação. Portanto, o processo de hidratação deverá ser iniciado somente quando os dois participantes tiverem disponibilidade para realizar os testes rápidos neste intervalo de 24 horas. Atenção! Apenas um profissional deve realizar o procedimento de hidratação. A seguir, iremos acompanhar o passo a passo de como o primeiro profissional que fará os testes rápidos deve hidratar as amostras para participar da AEQTR. Deve-se iniciar conferindo se todos os itens estão disponíveis na embalagem recebida. Caso algum painel esteja incompleto ou com algum componente danificado, a sua reposição deverá ser solicitada imediatamente à equipe AEQTR por e-mail. Em seguida, vestir jaleco e demais equipamentos de proteção individual. Forrar uma bancada ou uma superfície lisa e plana com papel absorvente. Colocar sobre a bancada o conjunto de amostras e insumos que compõem o painel AEQTR. Identificar com a caneta permanente cada tampa com o número correspondente ao seu tubo. Bater cuidadosamente o tubo ainda fechado na bancada e verificar se o sedimento está no fundo. Adicionar sete gotas da solução de hidratação em cada tubo de amostra com a pipeta Pasteur do painel. Fechar cada tubo e bater levemente com o dedo na parte inferior para homogeneizar o conteúdo. Deixar os quatro tubos em repouso, na posição vertical e em superfície plana, num intervalo entre 2 e 24 horas, em uma temperatura entre 2 e 30 graus Celsius. Lembre-se, os testes rápidos devem ser realizados apenas entre 2 e 24 horas após a hidratação. Duas horas depois de adicionar a solução de hidratação, o sedimento estará dissolvido e a amostra pronta para ser usada pelo primeiro profissional. Cuidado! Após a hidratação, as amostras são potencialmente infectantes. Com a amostra pronta, deve-se organizar a bancada com os insumos necessários para a execução dos testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais, na ordem que serão utilizados. Bater com o dedo na parte inferior do tubo, ainda fechado, antes de executar os testes, para homogeneizar as amostras novamente. Anotar o aspecto da solução após a hidratação, conforme indicado no formulário de resultados. Atenção! É o material das amostras que deve ser testado. Portanto, não é necessário coletar amostras de pacientes. Executar individualmente os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais, com as quatro amostras hidratadas do painel, seguindo as instruções de cada fabricante e as recomendações atualizadas dos manuais técnicos do Ministério da Saúde. Seguir os fluxogramas recomendados no Manual Técnico para Diagnóstico do HIV é um critério utilizado na avaliação do participante. Anotar o resultado de cada teste no formulário específico, fornecido no painel. Esse formulário é de uso pessoal e serve como rascunho dos dados que serão transcritos para o site Quali.tr. Atenção! A inserção dos resultados é uma atividade individual e deve ser realizada pelo profissional que executou os testes rápidos. Se um segundo profissional participar da rodada, entregará a ele o painel com as amostras hidratadas para a realização dos testes rápidos. As etapas a seguir são de responsabilidade do segundo profissional. Vestir jaleco e demais equipamentos de proteção individual. Forrar uma bancada ou uma superfície lisa e plana com papel absorvente. Colocar sobre o papel absorvente o conjunto de amostras hidratadas e os insumos necessários para a execução dos testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais. Homogeneizar novamente as amostras do painel. Anotar o aspecto da solução conforme indicado no formulário de resultados. Seguir as instruções dos fabricantes e as recomendações dos manuais técnicos. Executar individualmente os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais com as quatro amostras hidratadas do painel. Anotar os resultados no formulário específico fornecido no painel. Inserir os resultados no QualiTR individualmente. Os profissionais deverão seguir as instruções das telas até concluir a transcrição dos dados do formulário de resultados para o site QualiTR e enviar. Logo após o envio pelo site, cada participante receberá um e-mail com a cópia dos resultados inseridos. O participante que não receber o e-mail de confirmação ou encontrar algum erro de digitação nos dados enviados, deve entrar em contato com a equipe AEQTR imediatamente, para que seja feita a correção. Atenção! Apenas nesse momento, a equipe AEQ poderá realizar correções. Portanto, é de responsabilidade do participante informar os dados corretos no site QualiTR para a emissão dos certificados e relatórios em cada rodada. O e-mail é um canal de comunicação entre o participante e a equipe AEQTR. Por isso, é importante informar esse dado corretamente. Para garantir a comunicação e o recebimento dos painéis, o participante deve, sempre que necessário, atualizar os dados da instituição no QualiTR, como o endereço, telefone e e-mail institucional e do coordenador. Ao término de cada rodada, os participantes com acerto igual ou superior a 70% serão aprovados e receberão certificados digitais correspondentes aos seus desempenhos nos testes realizados para HIV, sífilis e hepatites virais. Os profissionais com acerto inferior a 70% receberão um relatório digital de desempenho individual. Os critérios de avaliação estão descritos detalhadamente no manual deste curso e no site QualiTR. Anualmente, a instituição receberá um certificado AEQTR, desde que seus profissionais tenham participado de todas as rodadas. A cada rodada, a coordenação do serviço receberá, por e-mail, uma planilha com o índice de desempenho dos profissionais participantes da instituição. Para a discussão dos resultados, recomenda-se que a coordenação ou o responsável pela instituição participante se reúna com os profissionais individualmente para identificar a necessidade de medidas corretivas e propor treinamentos. As coordenações regionais ou estaduais terão acesso ao desempenho global das instituições correspondentes à sua unidade da federação. Além dos documentos enviados aos participantes, estarão disponíveis no site QualiTR os relatórios globais de cada rodada de avaliação. Esses relatórios apresentam a síntese dos dados de todos os profissionais, de forma anônima, com análises estatísticas e índices relevantes. No QualiTR também está disponível o calendário das rodadas anuais da AEQTR. Utilize essa informação para solicitar a quantidade de testes rápidos necessária para os meses em que ocorrerem as rodadas. No portal do Telelab estão disponíveis cursos sobre infecções sexualmente transmissíveis, IST, e sobre a execução dos testes rápidos distribuídos pelo Ministério da Saúde. Programe-se, participe e bom trabalho! Programe-se, participe e bom trabalho!